Olá meus queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, pastores, líderes, missionários, crianças, jovens, adolescentes, a toda a igreja de Deus no Brasil e no mundo, nós queremos nesta noite cumprimentá-los com a paz do Senhor. E a alegria de iniciarmos um ano com uma nova lição, olha aqui ó, é a lição, as lições bíblicas desse primeiro trimestre, a igreja, o corpo de Cristo, ok? Estaremos estudando sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja. O livro de apoio, que vem aí com as suas 13 lições, consubstanciando cada conteúdo, que estaremos com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, tratando sobre esses assuntos aqui descritos nesta lição. Lição esta, comentada pelo pastor, teólogo, escritor, pesquisador pentecostal, José Gonçalves, da Assembleia de Deus, em Água Branca, Piauí. Esse homem de Deus é um exímio, arguto, escritor e pesquisador da nossa teologia pentecostal. Louvamos a Deus pela vida dele e que o Senhor continue cobrindo o seu servo com a sua graça e que também nos agracia com esta obra gloriosa para esse trimestre, primeiro trimestre de 2024. Nós esperamos que todos tenham tido aí um início de ano maravilhoso, esperou aí de joelho cada irmão, cada irmã em sua igreja. Deus abençoe e conto com você, Deus vai te dar saúde, vai te dar força para caminharmos todos os sábados aqui na EBD Online para abençoar a sua vida. Minha gratidão ao Pai Eterno pela sua existência e por você que ama esse ministério e divulga e pede like e espalha o irmão que gasta o crédito, que é um investimento, não é um gasto, né? O irmão que usa seu celular, que coloca a caixa de som, o pastor que coloca na igreja. Eu sou informado de convenções que até colocam mensagens nossas. Obrigado, pastores. E todo o nosso zelo aqui é para o bem das vossas almas. Nada mais queremos a não ser a glória de Cristo agindo em nós. Pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Adalberto, o missionário Jimmy, professor César, Caio, Lucas, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, seu ministério, aumentar a sua fé e lhe promover na graça de Deus. Vamos iniciar orando, orando com o pastor Wagner em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti agradecidos por esta oportunidade, Senhor, de mais uma vez, Senhor, estar na Tua presença, de mais uma vez, estar nessa escola bíblica dominical para aprender da Tua Palavra, a primeira deste ano de 2024. Senhor, abençoa, continua abençoando o Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Oziel. Ó Pai, instrumentaliza ele, Pai, de forma especial e poderosa, para que ele possa ensinar a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai, abençoa os Teus filhos que estão conosco, Pai, aprendendo, dirigentes, diáconos, pastores, professores, superintendentes, irmãos e irmãs, meu Pai, que estão aprendendo também nessa noite. Abençoa, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, como estamos iniciando o ano de 2024, a primeira lição de hoje, ela trata sobre a origem da igreja. Ponto 1, o povo de Deus na Bíblia e história. Ponto 2, a igreja como criação divina. Ponto 3, a igreja como comunidade dos salvos. Palavras chaves. E aqui nós temos apontamentos já desse livro. Nós temos o povo de Deus na Bíblia e na história. Nós temos a igreja como criação, seguindo os pontos. E a igreja como comunidade dos salvos. Texto bíblico é Atos 2, primeiro a 2, mas eu coloquei do 2, primeiro a 4, para ficar melhor. E depois a gente vem para Atos 2, verso 37 a 38. Ok? Então nós estaremos tratando sobre isso. Certo? Então vamos lá. Leitura da verdade prática e textual. Texto áureo, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Muito bem. Então nós podemos analisar a verdade prática. Nós estaremos explicando ela daqui a pouco. Aliás, o texto áureo, que é Atos 2, 38. Certo. Faz parte aqui desta sessão bíblica. Onde a ênfase é sobre o arrependimento. Não é isso? É necessário arrependimento. O arrependimento foi uma das prédicas no prefácio do Ministério de Cristo. No limiar do Ministério de Cristo. Quando ele, pregando as margens do rio Jordão, ali nas regiões da Galileia, a sua voz alviçareira, altissonante, retumbante, ela bradava contra o pecado. E 4, quando a gente lê 4, 16, 17, de Mateus, e percorria Jesus as cidades pregando e dizendo, arrependemos. A pauta da mensagem de Cristo era o arrependimento. Ou seja, para se chegar nos pontos do sermão das bem-aventuranças, primeiro passo era necessário o arrependimento. Porque há pessoas como o caso de Mahatma Gandhi, que se voltou muito para as bem-aventuranças ensinadas por Cristo, mas ele não voltou-se para Mateus 4, 17. Mateus, capítulo 3, verso 2, a voz forte de João Batista ecoava. 3, 2, arrependemos. Ou seja, todos os homens de Deus, a começar com o primeiro pregador da era cristã, João Batista, depois de 400 anos de silêncio. Depois que não se tinha mais voz profética, porque ela vem só até Malaquias. E os judeus disseram que depois que cessa a voz profética, entra a voz da Torá. Então eles passaram a crer simplesmente naquilo que estava escrito na Torá, ouvindo a Torá. Mas foi esse João Batista que apareceu dizendo, arrependei-vos. A mensagem de João, de Cristo, dos apóstolos, da igreja, dos pais e até hoje continua sendo uma só. Qual é? Arrependimento. Não existe outra saída. É arrependimento. Verdade prática, a igreja é a família de Deus. Esse termo, família, não engloba apenas um aspecto social. Não engloba apenas um aspecto étnico. A igreja, ela está em Gálatas 3, 28. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, nem escravo, nem macho, nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17, 21, ele diz, eu oro para que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai. Ok? Então, nós podemos analisar que a igreja, ela torna essa família, não apenas no aspecto sociológico, antropológico, social. A família aqui é usada por Paulo de modo orgânico, quando ele fala também de corpo, para mostrar que agora as partes separadas, elas se juntaram e formou um só povo, que hoje é quem? É a igreja. Então, é muito importante. Ó, eu quero te convidar, porque serão 13 lições para você caminhar comigo, biblicamente, teologicamente, para você ser abençoado mais e mais pela palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico, vamos seguindo. 2, 1, a partir do 1, né? Isso, 2, 1, a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem. O que o pastor Wagner acabou de ler, é muito importante que nós atentemos para isto, é que esse texto, ele é bem conhecido dos pentecostais, e eu acho aqui, Caio, que eu já preguei esse texto mais de 10 vezes, mais de 10 vezes, já exploramos, mas hoje nós vamos falar o seguinte, antes de entrar em Atos 2, 4, há 4 coisas, 2, 1, a 4, há 4 coisas que eu quero dizer. Você não pode ler Atos 2, sem que primeiro você olhe lá para trás, a começar de Gênesis 1, capítulo 1, verso 2, o Espírito se movia. Você tem uma era chamada de era velhotestamentária, que o Espírito Santo em toda a história, ele nunca deixou de operar. Saiba disso aqui, em todas as épocas, em todos os tempos, o Espírito Santo nunca deixou de operar. Isso, sem ele não há vida, é isso, ou seja, Gênesis 2 já começa no seu linear, mostrando que o Espírito Santo, ele vem, ali é como se fosse uma propedeutica, ele vem trazendo a alusão de que ele é quem vai trazer vida para aquilo que está morto, para aquilo que não tem vivacidade. Por isso que diz, o Espírito de Deus, não é isso, se movia. E eu estou bem aqui com o meu texto hebraico que eu trouxe hoje, ok, que eu trouxe hoje. Aí muita gente me pergunta, pastor, qual é o texto que o senhor usa? Ó, para a consulta do hebraico, eu uso esse aqui. São vários volumes, aqui ó, o Pentateuco, Antigo Testamento, Hebraico Português, que aí facilita para você ler, porque a Bíblia que vem no hebraico, ela não tem, ela não tem os capítulos como nós colocamos, e os nomes vêm totalmente no hebraico. Aí se não souber realmente hebraico, não vai conseguir ler. Olha aí, verso 2. Ve haaretis haitatohu vavohu, vehoche alpnei terrom, veruah elohim merahefeti. Está aí, aqui diz o seguinte ó, e o Espírito, e a terra estava em forme, na vacuidade, na escuridão, sobre a face do abismo, terrom, aí vem aqui, e o Espírito de Deus, ó, verruah elohim, e o Espírito de Deus, merahefeti, pairava, aí vem várias colocações, chocava, transmitia a energia, mas o Espírito Santo não é energia, nós só estamos interpretando aqui, sobre as faces das águas, ok, alpnei haim, ouçam bem, que aqui já é uma resposta contra toda a mitologia grega, que tem um Poseidon, quem era que mandava nos lagos, nos rios, nos mares? Poseidon, não é isso? Aí tem um Deus vento, não tem um Deus vento? Tem um Deus tempestade? E aí, só para mostrar que é tudo ilusão, Jesus em Mateus 8, dominou a tempestade, cala-te vento, e aqueta-te, e quem era que estava mandando nas águas, quando veio a criação de tudo? O Espírito de Deus, isso mostra para nós, que Ele é soberano, Ele está acima de todas as, de todas as coisas, então, primeiro, o Espírito Santo lá no Velho Testamento, ele tinha uma fase, agora, quando você vem para o Espírito Santo no Velho Testamento, você tem atos, Êxodo 31, 3, Juízes, 1 Samuel, rapidinho, 1 Samuel 16, esse é o 7, vamos lá. Pronto? Como é que diz? Aí é o 16, 7, não é isso? Como é que diz? Pode ler. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Agora o 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite, tomou o vaso do azeite, e ungiu, e ungiu, no meio dos seus irmãos. Isso. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pronto. Então Samuel se levantou, se tornou a ramar. Estamos deixando claro que nunca houve uma época, uma era em que o Espírito Santo não estivesse agindo, porque ele é a vida da igreja, ele é a vida do povo de Deus, e lá no Velho Testamento, quem atuava era o Espírito Santo. Vê aí o 31, 3, como é que diz? De Êxodo. 31, 3, está aqui. Vamos lá, rapidinho. 31, 3. Como é que diz? E o enchido Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Aí você tem a história de Bezalel, né, Oliabe, que foram cheios do Espírito Santo para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com madeira, na obra do tabernáculo. Isso mostra para nós que a obra de Deus, ela depende de homens, mas homens cheios do Espírito, Davi, para ser rei, ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Para ser profeta, tinha que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. E para trabalhar com as coisas de Deus, tem que ser o quê? Então, quem ia trabalhar com ouro, com a prata, com barro, com pau, com madeira, com ferro, na obra de Deus, tinha que ter o quê? O Espírito Santo. Para você trabalhar com gente na igreja, não basta apenas ter teologia, que é bom. Não basta apenas ter doutorado, que é bom. Não basta apenas falar bem, que é bom. Não basta apenas preparar um sermão expositivo maravilhoso, que também é bom. Mas isso não te sustenta a igreja. O que te sustenta na igreja é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Foi isso que o faraó disse para José e para os seus oficiais. Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito? Vê se é o 41, 39. Então, veja bem. Esse é o Deus que nós servimos e o Espírito Santo. Ei, olha para cá. Comece o seu ano dizendo, Espírito Santo, eu estou aqui, dirija a minha vida. Você não tem que precisar buscar do Espírito Santo alguma coisa. É só você se entregar, que Ele vai te usar como Ele quer. Hoje tem muitos irmãos que ficam, Espírito Santo, eu quero que tu faças isto. Espírito Santo, eu quero que tu... Olha, o Espírito Santo é soberano. Apenas diga, eis-me aqui, Espírito Santo. Trabalha como o Senhor deseja. É isso? Vamos lá. Como é que diz aí? 41, 38 de Gênesis. E esse é 38. E disse faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este? Nós acharíamos um varão como este? O quê? Em que haja o Espírito de Deus? Há muita gente hoje que tem muito barulho, há muita gente hoje que tem muita técnica, há muita gente hoje que tem glamour, que tem pose. Hoje tem pregador que tem pose, tem cantor que tem pose, não é assim? Tem escritor que tem pose, tem teólogo aí que quer falar como se ele fosse o bam, bam, bam. Como se ele já tivesse estudado como a primeira pedra foi criada, não é assim? Deixa de ser besta que tu não sabe nem como é que os ossos se formam dentro do corpo. Quem sabe é Deus. É por isso que você tem que dizer, Espírito Santo, unja a minha vida. Vai pregar. Eu tive aula com um padre, quando eu estudava grego, e aí ele dizia para mim, eu faço minhas homilhas, ele dizia para mim, eu faço minhas homilhas, depois que eu termino as minhas homilhas, eu me dobro, eu apresento as minhas homilhas a Deus. Por quê? O que eu busquei nos dicionários, o que eu busquei no latim, no grego, no hebraico, ele fala vários idiomas, aí ele dizia para mim, eu agora apresento ao pai, porque eu não vou pregar para auditório de filosofia, nem para auditório de antropologia, eu vou pregar para a eclésia. E a eclésia, eu não tenho nada, quem tem é o Espírito. Eu dizia para esse patacé. É ou não é? Porque quando você vai falar para a igreja, ou para o pecador, você vai falar a palavra de Deus. Então tem que estar na unção do Espírito Santo. E aí quando a gente fala na unção, outra coisa que eu vou dizer aqui, nós estamos aqui desmistificando isso. Quando a gente fala na unção, aí diz assim, hoje, qual é o conceito nosso de unção? Se eu preguei assim, aqui, aqui, então bota para cá, Caio. Aqui eles estão aqui, diz, meus irmãos, nós vamos falar a palavra de Deus. Aí ele lê um texto que é esse aqui, olha, aqui a Bíblia está dizendo isso e isso, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, o Espírito Santo é quem nos guia. Se o irmão precisa da orientação, busca o Espírito Santo. Olha, a palavra de Deus, ela diz assim, assim, o irmão crê, crê, amém. Paz celestial, abençoa teu povo, leve em paz para casa. Se eu pregar desse jeito, o que os crentes vão dizer? Que eu não tenho unção. Não é assim? Olha, eu quero te pedir, tu está filmando, Caio, bota para cá. Nós estamos começando em 2024. Então, se tu crê em Bíblia, se tu crê em Bíblia, bota para cá. Se tu crê em Bíblia, eu vou te dar um conselho hoje. A unção era só o ato de ser, pá. Saber que está ungido é você ter consciência que Deus te colocou ali. Saber que você é ungido é saber que Deus te escolheu. Olha para mim, bota para cá, Caio. Olha para cá. Unção não é pulo, unção não é grito, unção não é correr, unção não é falar alto, unção não é falar baixo. Unção é você saber que Deus te separou. E é isso que te dá autoridade. Eu não estou aqui como um intruso, eu não estou aqui como um ser qualquer, eu não estou aqui como um sheik, eu não estou aqui como um doutor, eu estou aqui como um ex-co, separado, um gito. Mas vamos lá. Primeiro é isso, que eu tenho muita coisa. O Espírito naquela época, ele nunca deixou de trabalhar. Mas aí vem o Espírito, quando Jesus chega, ele diz, é verdade. Ele estava lá em Gênesis 1, 2. O Espírito de Deus, ele se movia. Era refet, né? Ele se movia. Agora ele diz, ele chocava. O Espírito Santo pairava. Aí eles atuavam. Atuou em Gideão, atuou em Sansão, atuou em Davi, atuou até no Saúl. Vai, vai, vai. Mas era de modo espontâneo e esporádico. Juízes. Vinha um Espírito, saía. Vinha um Espírito, fazia o propósito de Deus, saía. Mas todas as vezes que o Espírito Santo descia sobre alguém até esporadicamente, era só para cumprir o propósito de o Espírito Santo. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. O Espírito Santo não te unge para tu seres famoso. Não te unge para ganhar dinheiro. Não te unge para te amostrar. O Espírito Santo não te unge para tu mostrar essas canelas com calcinha coxada. O Espírito Santo te usa só para um propósito. Pregar a palavra, exaltar a Deus, glorificar o nome de Jesus na terra. É só para isso que o Espírito Santo te usa. Qualquer um que andar com esse negócio, ninguém toca em mim. É mentira. Ele não tem Espírito Santo nenhum. Qualquer um que andar dizendo, olha, eu quero dizer que eu recebi uma nova revelação. É mentira. Tudo que tinha, Jesus já revelou. E o Espírito Santo só vem para refortar, ler aquilo que Jesus já revelou. E acabou-se a conversa. E nós vamos começar 2024 assim. E se tu quer, vem para cá. Se tu quer a Bíblia, vem para cá. Porque nós vamos viver a palavra de Deus. Então o Espírito Santo em toda era, em todo momento, ele trabalhou assim. Mas aí chega Jesus e diz assim, olha, é verdade. Se vocês pegarem até Malaquias, até Simeão, até Ana, até João Batista. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo até? Desde o ventre. Mas João Batista falou em línguas? João Batista profetizou na efusão? Não. Agora Jesus disse, olha, eles viveram lá atrás em uma outra época. Mas eu vou dar uma nova era para vocês. Lucas 24, 49. Ficai na cidade? Até que do alto? Sejais revestidos de? Poder. Aí depois você tem João 14, 16. João 17. João 15, 26. João 16, 13. Tudo é o Espírito Santo. Aí Jesus diz, mas recebereis? Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós? E sereis as minhas? Em Jerusalém? Judeia? Samaria? E até os confins da terra? Então ouçam bem. Aquilo que era lá atrás já era um sonho. Havia um sonho dos homens de Deus de que o Espírito Santo dominasse todas as pessoas. É por isso que quando Josué chega, Moisés tem alguém lá no Arraial profetizando. Eu mando parar. Ele diz, tu tem ciúme de mim, Josué? Oxalá se todos profetizassem. Joel 2, 28. E há de ser que nos últimos dias. Lá no Joel 2, já se diz assim. E há de ser que derramarei do meu. Quem coloca últimos dias é Pedro. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, né? E os vossos velhos sonharão sonhos. Eita glória! Aí essa, esse desejo de Moisés, essa profecia de Joel vai se cumprir agora no texto que nós vamos ler. É por isso que nós fizemos todo esse apanhado aqui para mostrar. Você tem a Era do Espírito Santo no Velho Testamento. E agora você vai ter a Era após a vinda de Jesus. Então vamos lá. Como é que diz a primeira parte? Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Muito bem. Só aí. Cumprindo-se o dia de? Pentecostes. Pentecostes. Isso aqui nós já exploramos muito. Aqui. O que era o Pentecostes? Nós temos três grandes festas. Quando você lê Levítico 23. Em diante. Todo o capítulo você tem as sete ou oito grandes festas do povo de Deus. Não é isso? De Israel. Mas nós temos a Shavuot. Nós temos o Hanukkah. E nós temos o Pessah. Ok? Nós temos o Tabernáculo. Nós temos a Festa das Semanas. Chamada também do quê? Pentecostes. Não é isso? E nós temos a Festa. A Páscoa. O Pessah. E nós temos o Taber. Tabernáculo. Que era. Todas essas festas ligadas ao ano agrícola. Ou as estações. Elas tinham uma perspectiva bíblica. Observe que o texto começa dizendo. Ao cumprir-se o dia de? Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Tudo isso aqui ainda é judaico, gente. Tudo isso aqui ainda é judaico. O Pentecoste era uma festa que depois da Páscoa era que se seguia o Pentecoste. Era uma festa de semana. Você tem a sétima. Mas era uma festa de semana. Entre semanas. Porque aí você tinha a Páscoa. E depois da Páscoa vinha o Pentecoste. Que aí você tem cinquenta. Não é isso? Observem bem que Jesus Cristo. Ele vai morrer no período da? Da Páscoa. Morrer no período da Páscoa. E quando termina ainda a morte de Jesus. Ele ressuscita. E quando ele ressuscita. Ele passa quantos dias com os discípulos? Quarenta. Vejam bem. Ele morre no período da? Páscoa. Depois ele vai embora para o céu. E diz para eles irem a promessa. Receber o Espírito Santo. Quantos dias ficaram lá no cenáculo? Dez. Então. Nesse dez. Completou quantos dias? Cinquenta. Aí veio o que? O Espírito Santo. Ou seja. Primeiramente. Nós temos aqui. Três coisas. Deixa eu colocar aqui. Só para os irmãos. Nós temos a Páscoa. Cadê o azul? Não está aqui não, né? Dá ele aí. Porque esse daqui não está prestando não. Hein? Ainda tem isso. Mas vou aqui. Deixa eu ver aqui. Né? Páscoa. Aí nós temos. Né? Pentecoste, né? Páscoa. Páscoa, Pentecoste. Aqui é o seguinte. Ninguém pode entrar para o Pentecoste sem que primeiro passe pela. E na Páscoa tinha a morte do Cordeiro e o sangue do Cordeiro, como está em Exodos. O grande problema é que tem gente que quer entrar no Pentecoste só no poder, só no óleo, só no fogo. Mas não quer passar pela Páscoa. O interessante que cada irmão possa entender aqui, nesse particular, é que quando você atenta para essa primeira parte, o Pentecoste, então, era um momento em que envolvia tudo o que era judaico. Mas agora o Senhor Jesus vai mudar essa era com uma diferença. Ele diz, vão para lá, até que do alto sejais. Nós já falamos aqui que os judeus que foram para o Pentecoste, tinham judeus, tinham pessoas religiosas de todas as partes. Só que ali eles estavam ainda no costume judaico. É tão tal, ouçam bem isso, é tão tal, que Pedro não vai pregar para incrédulos ali. Ele vai pregar para quem? Ele vai pregar para os judeus. Não é isso? Isso, que já conheciam quem? Já conheciam a Deus, conheciam a Torá. Inclusive eles foram para lá, para celebrar a festa denominada Pentecoste. E quando chega lá, aí você tem a ordem de Jesus para os discípulos, que só fizeram-se presente quanto? Só 120. E quando você analisa, Paulo diz que na ressurreição, mais de 500 irmãos estavam lá. Esse negócio de crente não obedecer, não é da agora não. Não é isso? Jesus disse assim, vão todos para Jerusalém, até que do alto sejais. Era Jesus falando. Porque às vezes tem pastor que diz assim, rapaz, eu estou pregando, eu estou ensinando e tem gente que não vem. Se você analisar, Jesus mandou que todos fossem. E só foram quantos? 120. Então ouçam o que eu vou dizer agora para vocês. Aqui você tem Pentecoste. Só que a diferença vai ser aqui, muito grande, porque o Pentecoste, os 120 que foram para lá, não foram mais na tradição judaica. Foram impactados pelo Cristo ressuscitado. Foram impactados pela promessa. Olha para cá. Quem vive de promessa de Deus. Eita, tu está filmando, Caio. Bota bem aqui. Quem vive de promessa de Deus, não tem tradição religiosa fria. Quem vive da promessa de Deus, não tem culto frio. Quem vive da promessa de Deus, não tem ano ruim. Quem vive da promessa de Deus, não vive em desespero. Quem vive na promessa de Deus, vive na alegria. Porque na promessa, você está vivo. E a Bíblia diz, que eles foram esperar a promessa. E lá, vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, tem uma coisa interessante que nós colocamos aqui. A importância da oração e da... Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, correndo aí, para a gente seguir. E de repente... De repente veio do céu um som... Isso. ...como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Muito bem. Então, veja bem. Observem bem o que nós queremos colocar aqui. Essa igreja foi receber a promessa do Pente... Do Pentecoste. Agora, quando eles estão lá, como é que o texto diz que eles estão? Estavam todos reunidos. Eles estavam o quê? Reunidos. Atente para essa palavra, que é um adjetivo, né? Todos. Pantos, pantes, pans, do grego. Todos reú. Ou seja, os 120 tinham os mesmos... Ideais. Objetivo, os mesmos ideais. As mesmas aspirações. Às vezes tem irmão que diz... Por que que na igreja não acontece como nos dias de Pentecoste? É porque às vezes tu está sentado no banco, mas tu é falador. Às vezes tu está sentado no banco, mas é um espírito véi crítico. Às vezes... Olha para cá. Eu vou dizer toda a verdade. Hoje tem crente que chega na igreja, ele não dobra mais o joelho para orar. Hoje tem crente que chega na igreja, o pastor está pregando, ele está aqui com o outro criticando a pregação. Hoje tem crente na igreja que o orar dele, a oração dele é uma oração egoísta. É uma oração apenas para si e nunca para o próximo. A igreja, às vezes, ela está reunida, mas ela não está com o todo. Ela não está unida. Esse é o problema. Vocês querem observar? A igreja, ela não tem unidade de pensamento. Ela não tem unidade doutrinária. É ou não é? A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo, só com um objetivo só. Qual era? Receber a promessa. Receber a promessa. Está vendo aí? Então, se vocês analisarem aqui, você tem a importância da oração e da unidade. Observem bem que o pastor Wagner, ele diz assim, De repente, aonde há oração e aonde há unidade, você não programa nada. Você deixa o Espírito trabalhar na sua soberania. Olhe para cá. Quando eu falo que o irmão, e fala isso na escola, professor. Quando a gente fala que a igreja vive em oração, que ela vive em unidade. Unidade e oração. Oração e unidade, ela não programam o sobrenatural. Quem sou eu para programar o sobrenatural? Quem sou eu? Aí eu disse assim, eu vou me reunir aqui porque Jesus vai ter que fazer isso. Está, o senhor não está hoje? Não. Eu não tenho que programar nada. Eu não tenho que fazer nada. E antigamente eu queria fazer isso. Eu queria chegar e dizer, hoje Jesus tem que batizar. Quem sou eu para dizer que Jesus tem que batizar? Hoje Jesus tem que salvar. Quem sou eu para dizer que Jesus tem que salvar? Eu tenho que pregar o Evangelho, orar, viver em comunhão. E quem faz a obra é? É Ele. Vocês entenderam? Quem faz é Ele. Então vamos lá. A Bíblia diz que eles estavam, olha aqui, em oração. Mas também estavam em unir todos. E esse todos aqui, esta unidade, vai trazer resultados. Olha aqui. Aí o pastor leu aí, derré, sem programação, sem organização humana, sem colocar, porque às vezes a gente está programando. Até as mensagens de hoje, elas são todas programadas. Os pregadores programam. Programa a hora que leva o auditório à loucura. Programa a hora que querem fazer o povo chorar. Programa a hora, querido, tu tens que orar e ler a Bíblia e estar em comunhão. E deixar a soberania de Deus vir como ela quer. Mas hoje nós temos a agenda. Olha para cá, Caio. Hoje nós temos até a agenda para o Espírito Santo. É o Nascim. O ano do batismo. É, agenda para o Espírito Santo. Olha para cá. Agendando o Espírito Santo. Agenda do batismo. Agenda do que mais? Agenda da cura. Quarta da cura. Quarta do renovo. Quarta da vitória. Quarta do milagre. Olha para cá. Tu não podes fazer agenda para o Espírito Santo. Isaías 43, 13. Operando eu? Quem? Quem opera é Ele. Quem domina é Ele, gente. Você não pode fazer programa para o Espírito Santo. Agora você pode orar o Espírito Santo. Sim ou não? Você não pode fazer programa para Jesus batizar. Mas pode orar e se colocar no lugar que Deus quer. E o Espírito Santo te usa. Eita rapaz. Meu Deus. Não é assim? Mas nós estamos fazendo agenda para o Espírito Santo. Ano de poder. Quer dizer que a tua vida é ano de poder só naquele dia. Hein? Ano da vitória. Eu e os outros? Queridos. Vamos tirar essas coisas da mente. Ok? Aí vamos lá. Quais foram os resultados, pastor Wagner? Da unidade e da oração. O que acontece quando a igreja se une? No mesmo propósito. No mesmo amor. Na mesma comunhão. Na mesma intimidade. No mesmo ideal. Vai lá. Diz aí. E de repente veio do céu um som. Sem programa. Sem agenda. De repente veio do céu. Um som. Eles só foram fazer o que lá no cenáculo? Receber a promessa. Receber a promessa. E quando eles já tinham promessa. Quando eles chegaram lá. O que foi que eles ficaram sentados? Ele prometeu. Nós vamos receber. Foi? Não. O que foi que eles fizeram? Orando. Eles ficaram orando. Mas também eles estavam orando. E como é que eles estavam orando? Eles estavam orando como? Sentados. Estavam sentados. Mas eles estavam como? Comunhão. Em comunhão. Não adianta oração quando tu tem intriga. Olha pra cá. Não adianta você subir um monte quando tua língua é grande. Bota pra cá. É palavra de Deus pra você. Não adianta fazer vigília. Vigília. Comunhão. Se teu coração é impuro. Todos tinham os mesmos propósitos. Aí como é que diz? De repente. De repente. Sem programação. Sem agenda. Vai. Veio do céu. Sem interferência humana. Veio do céu. Veio do céu. Peraí. Veio do céu o que? Um som. Digam todos vocês. Som. Som. Se você estuda física. Eu me lembro que uma vez. Eu tinha uns 15 anos. Eu preguei isso aqui. Mas eu preguei o som. E eu falei da física. Hoje eu quase não busco muito mais isso. Mas pegue o som na física. Procure saber como é que o som chega. Qual é o som que o mundo está ouvindo de nós? Qual é o som que está no nosso meio? Me diga. Qual é o som que está entre os pastores? Qual é o som que está entre a mocidade? Qual é o som que se ouve entre os líderes? Qual é o som que se ouve na tua casa? Entre a tua família? Olha o som. Vamos falar dos resultados. Quando você está em oração e em unidade. Como é que diz pastor Wagner? Veio. Do céu o som. Eita. Quando o som vem do céu. Oh, aleluia. O som quando ele vem do céu. Pastores. Professores. O som quando vem do céu é maravilhoso. A Bíblia diz. Ouviu-se uma voz do céu. Quando o som é do céu. O ambiente é agradável. Quando a mensagem é do céu na igreja. A coisa é maravilhosa. Quando o crente tem o som da comunhão. Olha para cá. Som da comunhão. Som do amor. Som da unidade. O som da vida. O som da intimidade com Deus. Quando vem do céu. Eita rapaz. Eita meus irmãos. Qual o som que nós estamos ouvindo? Eu vou falar daqui a pouco. Aí observe. Veio do céu um som. Como de um vento veemente. Aí lá vai. Agora ele vai pegar. Mostrando o que a oração e a unidade traz. Ele vai pegar elementos visuais. Ele vai pegar som. Ele vai pegar vento. Observe. Som. A gente vê som? A gente vê vento? Pronto. Só tem dois elementos aí que a gente não vê. Quais são os dois? Som. E o vento. Entendeu? Quais são os dois que a gente não vê? Som. E o vento. Mas tem uma coisa. Apesar da invisibilidade. O som. Você sente? Sente. Às vezes você sente. Você chega na sua casa. Aí você coloca uma música. Coloca um hino. Aquele som. Suaviza a sua alma. Eita. Não é assim? O som de uma. Olha. Como é bom. Olha para cá Caio. Bota para cá. Como é bom esse som. Olha para cá. Rapaz. Agorinha. Eu ia passando ali na rua. E o irmão César estava falando de você. Pastor Zé. Eu disse. Falando o que? Rapaz. Ele estava dizendo que admira a sua crença. Admira a sua fé. Ô som bom. É ou não é? Ô som bom. Rapaz. Agorinha. O pastor. Estava ali na oficina. Ajeitando o carro dele. E um membro falou. O dono da oficina falou de um membro. Que é da igreja. Sem que o pastor soubesse. Que aquele membro era de lá. Falando da vida dele. Falando da crença. Falando do amor. Ô som. Ô som bom. Às vezes o incrédulo diz assim. Eu não sou crente dessa igreja. Mas eu acho bonito o jeito que esses crentes andam. O jeito que esses crentes falam. O jeito que esses crentes glorificam. Ô som. Rapaz. Meu Deus. É ou não é? Mas o som. Olha para cá. Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil em 2024. Sabe qual é o som que a humanidade e a sociedade está escutando de nós? Sabe qual é o som que a humanidade está esquecendo? Está ouvindo dos líderes? Qual é o som que eles estão ouvindo? Eu vou falar daqui a pouco. Como é que vem mais? Como de um vento. Velemente. Olha. A Bíblia diz. Aí é falando do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo como um vento. João 3.8. O vento sopra. Onde quer. Não sabe de onde vem? Nem para onde vai. O Espírito Santo ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Vai. O que mais? Como de um vento veemente e impetuoso. E fez o que? E encheu toda a casa em que estavam acertados. O batismo como Espírito Santo é para toda casa. Não é para uns e outros. Outros não. Agora. O dom de línguas, variedade, nem todos vão ter. Agora o batismo. Quem buscar, recebe. Quem buscar, tem. Vai lá. Prossegue. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha. Conforme o Espírito. Soberania. Quem era que dava as línguas? Quem era que dava o batismo? Então quem sou eu para programar batismo com o Espírito Santo? Eu estou falando é de Bíblia. Eu não estou falando de ideia minha. Isolada. Eu estou falando da Bíblia. Olha o resultado. Pastor Osiel. O que que a oração, a unidade traz? Digam comigo. Som. Vento. Fogo. Vamos lá. O que? Som. O que mais? E o que mais? Observe bem, Pastor Wagner. Aí nós vamos pegar bem aqui. Eles viram o que? O que? Línguas. Repar. Como o que? Fogo. Olha para cá. Olha para cá, Caio. Bota bem aqui. Crente língua de fogo. Por que que a Bíblia diz? Como é que diz aí? Repartida. O que que eles viram? Línguas repartidas. Pronto. Como é que a gente expressa a fala? Ah, pela? Pela língua. Tiago diz no capítulo 3 que essa língua, ela produz uma linguagem ou boa ou má. Tem crente que é a língua de cascavel? Sim ou não? Tem crente que é a língua de jiboia? Sim ou não? Tem crente que é a língua ferina? Sim ou não? Tem crente que destila veneno? Sim ou não? Agora, tem crente da língua grande? Sim ou não? Mas eu quero te pedir esta noite, para que você tenha línguas de fogo. Por que língua de fogo? Olha aqui, pentecostais. Bota para cá. Pentecostais de todo o Brasil. Verdade para 2024. Por que línguas de fogo? Duas razões tem aí. Duas razões. A tua língua, ou ela pode matar, ou ela pode dar vida. Quanto? A tua língua, ou ela mata, ou ela dá vida. E quando a gente fala, às vezes um dia, eu desço um irmão e diz assim, eu sou tão pentecostal que eu cuspo fogo e arroto labareda. Mas talvez tua língua não presta. É ou não é? Talvez tua língua não vale nada. Línguas de fogo. E eu quero dizer, essas brincadeirinhas, bota para cá. Essas brincadeirinhas na internet, de irmão se filmar falando línguas, não é nada de Deus. Pastor Zé, olha para cá o que eu vou dizer na autoridade do Espírito Santo. É só palhaçada. Não tem nada de Deus. Esse negócio de decanta, fala aia. Isso é só molecagem dessas pessoas. Espírito Santo não te usa para molecagem. Espírito Santo não te usa para exibir línguas. Ele não te usa. Queres ver? Vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. 1 Coríntios 14, 2. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Me diz aí quantos momentos. Porque eu vou correr aqui. Vai lá, como é que diz? 14, 2. 2. Porque o que fala língua estranha, não fala os homens. Porque os que? Porque falam línguas estranhas. Fala línguas estranhas. Como é que diz? Não fala aos homens. Para aí, pastor Wagner. Para aí, para aí. Pentecostais. Pentecostais. Meu Deus do céu. Às vezes quando eu falo aqui tem irmão que diz. Pastor Zé, eu sou pentecostal. Sou até mais do que você. Pastor Zé, eu creio nos dons. Creio até mais do que você. Só que eu creio, por exemplo. Eu creio que os dons são dádivas do Espírito Santo para o bem da igreja. Não é para o bem do pastor Zé. Não só creio como ensina. Eu tanto creio como ensino. Agora, a maneira que muitos estão crendo hoje é que está errada. E aqui, olha o pastor Wagner. As línguas estranhas, aqui no capítulo 14, eram um ambiente de crentes. Isso aqui era um ambiente de crentes. E ele está dizendo. Quem fala em língua, lê. Não sou eu não. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens. Então, se não falar aos homens, por que eu tenho que falar para tu ver eu falando língua estranha? Empregadores da internet. Por que tu na hora que pega o microfone vai falando línguas? Quando eu falo línguas, lê de novo. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens. Não fala aos homens. Senão a Deus. Senão a Deus, vai. Porque ninguém o entende. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Línguas estranhas aqui é uma oração entre você e Deus. E aí o que ele diz? Vai, prossegue. Mas o que profetiza, fala aos homens. Esse é o maior do que o que fala línguas. É assim que vem o 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Pronto. Então, preste bem atenção. Paulo, ele via as línguas estranhas como nível de uma orar. É uma oração que eu não entendo e nem quem está perto de mim entende. Agora ele diz, quem fala em línguas, fala pra quem? E não aos homens. Então compreenda isso. Vamos lá. Pra não sair aqui do nosso foco. Línguas de fogo. Você é pentecostal? Bota pra cá, Caio. Bota pra cá. Você é pentecostal? 2024, eu quero que tu tenha língua de fogo. Diga comigo, língua de fogo. Eita, diga comigo. Brasil. Brasil. Igreja evangélica. Igreja evangélica. Queremos línguas de fogo. Só que a língua de fogo, quando ele está falando aí do fogo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. No Monte Sinai, Êxodo 19, o fogo não desceu para todos. E nem atingiu a todos. O fogo só atingiu o monte. No pentecoste, o fogo atingiu a todos. Olha a diferença. Pentecoste, Sinai. Ok? Vamos lá. Lucas 3. Vê se é o 13 aí. Rapidinho. Lucas. É, 3, 13. Vê se é. Se não me foge a memória. Como é que diz? Ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Tu pegou aí na 3, 13, foi? 3, 13. Antes. É o batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É, vai. Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Isso. E quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Agora, por que que a Bíblia está dizendo que eles viram línguas repartidas como? Qual é a ideia de vocês? Vamos lá, participa comigo. Qual é a ideia de vocês? Línguas de fogo. Para todo o Brasil. Línguas de fogo. Qual é a ideia de línguas de fogo? Purificação pela palavra. Ele aqui já quase respondeu. Vamos lá. Línguas de fogo. O fogo fala da presença de? Mas antes de você falar, primeiramente você tem que ser queimado pelo fogo. Pela presença de? Então quando o Espírito Santo te queima, olha para cá. Ele tira da tua língua. Olha aqui pentecostais. O que é língua de fogo? Ele tira da tua língua a fofoca. Ele tira da tua língua a mentira. Ele tira da tua língua palavras torpes, podre. Ele tira da tua língua linguagem que mata. Ele tira da tua língua linguagem de ódio. Quem tem o Espírito Santo só tem a linguagem que dá vida. Ele purifica e dá poder. Então veja bem, línguas de fogo é aquela língua saudável. É aquela língua que agora o Espírito Santo desce em ti, porque você já está o quê? Purificado. Pronto. Essa é a língua de fogo. Então, quais são os resultados de uma igreja unida? Brasil, povo de Deus, olha o resultado de uma igreja unida. Qual é o resultado dela? Não tem programação humana. A programação é do? Olha para cá. Igreja que ora e está unida. Quem age nela? Porque a agenda, quem é que programa a agenda dela? Sabe porquê que tem muita igreja? Que até o pastor faz todos uns planos, uma organização, organiza tudo. Monta a agenda do ano. Mas a agenda do Espírito Santo, tu não manda nela. Quem manda nela é ele mesmo. É, na agenda do Espírito Santo. Vê aí 1 Coríntios 12, 7, nesse mesmo texto. Na agenda do Espírito Santo, quem manda é ele. Ele, como é que diz? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Quem é que manda aí? Quem é que dá os dons? Quem é que sabe a necessidade da igreja? Quem é que sabe o que a igreja precisa? Quem é que sabe a deficiência da igreja? Então a agenda é dele. Olha para cá. A agenda é dele. O tempo é dele. O dia é dele. O momento é dele. Quem manda é ele. Quem tem é ele. Quem procura é ele. Quem dá o dom é ele. Quem reparte é ele. Quem distribui é ele. Quem orienta é ele. Quem guia é ele. Quem dá a luz é ele. E te aquieta. A agenda é a? É a dele. É assim. É por isso que eu só tenho que fazer o seguinte. Unir e orar. Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, ela é tua. Quando eu estou de joelho, orando pelo campo, eu só digo isso. Senhor, esse campo não é meu. Essa igreja não é minha. Ela é tua. E tu, Senhor, é quem sabe a necessidade da igreja. Senhor, toca no coração de cada irmão. E aí o Senhor vai cuidando. Que a obra de quem é? É dele. Então pronto. Então quais são os resultados? Olha para cá, Caio. Igreja que está unida e ora. Tudo nela acontece de acordo com o Espírito? Igreja que está unida e ora. O som é de fé? Tem som de briga em igreja que ora? Igreja que ora e está unida. Porque tem crente que ora, mas é de briga. Tem muito crente que ora, mas é de facão. Tem muita irmã do ciclo de oração que ora, mas a língua dela é grande. Tem muito irmão que ora, mas não é sincero. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são o quê? Não basta apenas orar. Teu coração tem que ser bom. Não é assim? Tem um bocado de crente orando, mas o coração é para matar. Mata ela, Jesus. É. Mata ele. Que crença é essa tua? Pode falar lá, senão eu não vou ouvir. É que hoje nós temos muita gente que profetiza, fala em línguas. É. Porém tem um grande problema de conduta, de caráter. O Espírito Santo ainda não os transformou. Nunca. Falam na igreja em línguas, profetizam, tem revelação. Mas quando a gente vê na relação interpessoal, não mostra uma vida de transformação. E eu percebo, a luz da palavra, é que quando o Espírito Santo vem, ele transforma o homem velho numa nova pessoa para sair coisas boas dele. O homem bom do seu coração tira coisas boas. Agora, preste atenção. Olha para cá. Aí às vezes tem irmão que me vê aí na internet e diz, esse pastor só prega doutrinando e tu ainda não está prestando. Esse pastor só prega duro e por que tu não se transforma? Agora deixa eu te dar um conselho. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para condenar. Mateus 7,20. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para apontar pecado de ninguém. Agora o que o pastor Adalberto falou, é que se tu tem na tua vida comportamento que não se adequa à Bíblia, olha o que Jesus diz. Portanto pelos frutos os conhecereis. Eu te conheço, bota para cá, bota para cá. Eu te conheço é pelo teu fruto, rapaz. Eu te conheço é pelas tuas ações. Eu te conheço é pelo teu mau caráter. Eu te conheço é pelo teu egoísmo. Pelos frutos. É que a gente conhece, sim ou não? A gente conhece o invejoso. Como é que a gente conhece o invejoso? É pelo fruto dele. Até quando alguém conta uma conquista, aí ele diz, é você chegou lá, né? Mas ele não esboça nenhuma alegria. Tu vê o invejoso na fala, no sistema. Cuidado com ele em 2024. Olha para cá. Cuidado com o invejoso em 2024. Não bota ele para churrasco na tua casa, não. Não é assim? Não bota. A Ana nunca chamou Penina. Ela morava com a Penina. E a Penina morava com ela. Porque tudo indica que a Ana era a primeira mulher. Mas como ela não dava filho, ela liberou o marido para trazer a Penina. E a Penina estava na casa. Mas a Penina olhava para a Ana. E mesmo Ana sem ter o filho. Olha para cá o invejoso. Olha para cá. O invejoso ele é o seguinte. Ele pode até conquistar o espaço dele. Mas ele não quer só o espaço dele. Ele quer o quê? O outro. Ele quer também o meu espaço. Ele já tem três, quatro, cinco espaços. Mas ele não se contenta. A Bíblia diz que a mulher Penina, ela tinha filhos. Tinha ou não tinha? E o marido também cuidava dela. Sim ou não? Mas ela não gostava de Ana. Por que ela tinha inveja de Ana? Porque não era amada. É assim. Então invejoso. Olha, não chama o invejoso para o churrasco não. Mensagem para você de 2024. Não chama o invejoso para conhecer a tua casa. Não chama o invejoso para tomar banho na tua piscina. Ele nunca muda de caráter. Quem é cão é cão. Ele vai até falar mais de ti. Não é assim? Não chama ele para um churrasco não. É desse jeito. Ele chega lá, dá um chibel com 20 pimenta malagueta dentro e deixa ele virar para lá. Ok? Mas você tem que fazer isso. Eu estou dizendo aqui, agora um crente sincero, ele tem amor. Sim ou não? Agora, o fato de eu ter amor não vai aprovar a atitude de um invejoso. Ok? Vamos lá. E encheu toda a... Pronto. Todo crente tem que ter o quê? Língua de... Língua de fogo. Irmão, língua de fogo. O Ministério do Espírito Santo. Agora aqui começa. Vamos lá. A nossa lição de hoje, ela está tratando da origem da igreja. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu li aqui no livro do pastor Zé Gonçalves. Ele colocou cinco colocações e até fiz aqui cinco colocações de teólogos falando sobre a origem da igreja. Ok? Mas tem uma coisa que a maioria dos teólogos não falam. Pronto. A origem da igreja. Quando foi que de fato aconteceu a origem da igreja? Por quê? Se você pegar... Atos 2, muita gente diz assim. Em Atos 2 está a fundação da igreja. No momento em que Cristo morre, o sangue dele está em Efésios 2,14. Já está para todas as nações. E lá em Apocalipse 5,9, a Bíblia diz que com o seu sangue ele comprou o quê? Povos, línguas, tribos de todas as nações. Ali, o que dá origem à igreja é o sangue de Cristo. O batismo no Espírito Santo traz a unidade da igreja. Eu vou já falar sobre isso. E onde é que está a origem da igreja, pastor? A origem da igreja começa em Cristo. Em Atos 2, o Espírito Santo ele é derram, mas a igreja mesmo, ela começa, sabe aonde? Em Atos 13. A igreja mesmo, como igreja, ela começa em Atos 13. Por quê? Porque aqui no Pentecoste, essa igreja, ela era mais do quê? Só de? Só de judeus. E quando eles vão para Antioquia, e quando o Filipe sai em Atos 8, que eles saem de Jerusalém, que para formar a igreja, o Senhor fez com que eles fizessem o quê? Veio uma grande perseguição, e os que iam sendo perseguidos, Atos 8, 4, iam espalhando a mensagem. Quando você chega em Antioquia, aí a Bíblia diz que lá tinha judeu. Quando você chega em Antioquia, lá tinha negro. Quando você chega em Antioquia, lá tinha gentios. É assim, e ali se dá a formação da... Então eu posso dizer que em Atos 2, se tem a inauguração da igreja. Porque Jesus fundou ela com o seu sangue. Em Mateus 16, 18, ele diz no verbo futuro, eu edificar, e como é que ele edifica a igreja? Ele edifica com o seu sangue. Ele edifica com o seu sangue. Então a igreja, ela é edificada com o seu... Pronto, quem é o construtor da igreja? Pronto, é o próprio Deus em Cristo, Jesus, não é isso? E por primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Ou seja, a igreja foi chamada de cristãos, foi em Antioquia. Que estão em Cristo. Exatamente. Então, aqui você tem o Espírito Santo. Olha aqui o que eu coloquei aqui. O Espírito Santo vem. E por que que tem que se falar línguas? Que muitos questionam e negam. Prestem bem atenção. Isabel era cheio do Espírito Santo? O Simeão era cheio do Espírito Santo? Mas era só com eles. Qual era a evidência que eles tinham o batismo no Espírito Santo? O falar em línguas. Não é isso? O falar em línguas. Então, ouçam bem aqui uma coisa. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, agora, vai começar um ministério permanente na igreja de quem? Porque lá no início eu falei que o Espírito Santo, ele exercia o trabalho, mas de modo como? Esporádico. E quando Jesus prometeu, ele já disse qual seria o trabalho do Espírito Santo na igreja. Ele vos guiará em toda? Ele vos fará lembrar o que eu? Ele estará em? Ele vos guiará. Então, aqui começa o ministério de quem? Aonde? Deus Pai cria o plano da redenção e da salvação. Envia Jesus Cristo. Jesus Cristo morre. E resto? Ele dá vida por quem? Pela igreja. E agora, para cuidar da igreja, orientar a igreja, guiar a igreja, assistir a igreja, dar poder para a igreja, dar dons para a igreja. Quem é que vai entrar nela? Então, aqui começa o ministério do Espírito Santo. Aonde? Na igreja. E aqui nós vamos analisar o seguinte. Quando você olha para Atos 2, ali tem os judeus que se arrependem. Vamos agora lá para Atos, para correr aqui, pastor Valim. 2, 37, 38. Vai lá. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos, varões irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. Então, o que o pastor Wagner leu está bem aqui. Aqui está, ouçam bem. O apóstolo São Pedro, quando alguém diz que aquelas línguas eram dialetos para evangelizar, é uma hermenêutica tão fraca, tão pobre, tão fraca, que quando você analisa, por que que então Pedro foi pregar no próprio idioma dele? Não era assim? Se na verdade o Espírito Santo já tinha pregado para eles. Eu pergunto, quando eles ouviram as maravilhas de Deus, eles se arrependeram, o povo? Eles se fizeram, foi zombar. Não foi? Zombaram. Para entender a palavra, quem é que vai pregar? Ah, a partir do verso 14, não é isso? É do verso 14. Pondo-se Pedro em? Em pé. Não é isso? A partir do verso 14, o pregador alviçareiro, o pregador dinâmico vai entrar em ação. E quem é que vai entrar em ação, Pedro? Quando Pedro vai pregando do 14 até o 35, quando você chega aí no verso 37, não é isso? Aí ele está aqui ó, catemigue san, olha aqui ó. Digam comigo, catemigue san. Quando eles estavam ouvindo a mensagem, eu não sei quantos minutos, eu sei que a pregação foi pesada, porque ele começou mostrando sobre Jesus, mostrando de Davi, e ele termina mostrando que eles mataram Jesus. A mensagem estava tão gostosa, tão boa, tão forte. Aqui tem um queregma, a proclamação, e aí quando ele termina de pregar, no meio da pregação, o povo grita. O povo grita, o que faremos nós? E aí quando você vai aí para esse verbo, observe aí que esse verbo que eu estou falando aqui, é como se eles tivessem sido traspassados, furados. Eu li um autor que disse que era como se uma peixeira, uma faca, estivesse sendo empurrada neles, nas consciências. Eita rapaz, meu Deus. É bonito é quando o crente está recebendo a palavra e ela é quem fura. É bonito é quando o crente está recebendo a palavra e ela é quem queima. Esse negócio de tu ficar, quem está sentindo, quem está recebendo, pega, sente, toca, toca, toca. Isso é porque a tua palavra não está prestando para nada. É, quando a palavra entra, irmão. Lê aí, pastor Wagner. Eita glória a Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se. Compungiram, né? Isso, em seu coração. Sim. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? O que faremos, varões? Compungir. Observem bem aí, é na verdade aqui, é trazer um pesar, por causa dos pecados e das ações erradas. Fale aí. Cadê o microfone? Isso, causou impacto. Olha para cá. Mensagens de gracinha, com tecladozinho. Se aquilo ali, irmão, não tocar nada, só te dizer assim, hoje eu me emocionei, hoje eu chorei. Se não tirar o pecado velho, a tua mentira, a tua fofoca, a tua ser vergonhice, o teu adultério, a tua prostituição, não é evangelho. Olha aí, se vocês atentarem para esse verbo aí, olha aqui, atentar para ele. Isso aqui, olha aqui, li, lipeo, aqui, se vocês atentarem para ele aí, lipeo, é isso, é você, na verdade, está ligado aqui a um sentimento. Isso aqui é lindo, gente, mas é um sentimento profundo, que causa em você desejo de deixar o pecado. Quando Pedro começou a pregar, eles olharam e sentiram sujeira neles, sentiram, meu Deus, o que nós fizemos? Ações erradas. O evangelho tem que te tocar. Olha para cá, evangelho que não te toca para mostrar que tu está errado. Evangelho que não te toca para mostrar que você está no adultério, na prostituição, no pecado, na bebedeira, na ser vergonhice. Ele nunca tocou você, não é o evangelho. Evangelho mostra quem você? A mulher samaritana em João 4 diz, vim de ver de um homem que disse tudo sobre a minha vida, a minha vida errada. Evangelho. É vã. Lucas 19. Zaqueu olhou e disse, Senhor, se eu tenho roubado, defraudado, mentido, eu quero dar quatro vezes. Jesus disse, hoje o evangelho entrou nesta. Eita glória. Oh, aleluia. É vã. Evangelho. Aí, você vai ter a pergunta do povo, Pedro vai ter quatro respostas. Qual é a primeira? Pronto, como é que diz o verso? Vai lá. É, e disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Isso. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí é o qual? É o 38. 37. Começa pelo que 37. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Está vendo? Então, primeira coisa, eles viram que o pecado era deles. Tem que se afastar do pecado. E para isso, qual é a primeira coisa que tem que fazer? A segunda? Arrepender. Pronto. E o arrepender, você é o quê? Voltar para Deus. Ou seja, não adianta só eu me arrepender, porque tem irmão que se afasta do pecado. Eu não vou adulterar mais, mas ele se volta para Deus? Eu não vou beber mais, mas ele se volta para Deus? Eu não vou me prostituir mais, mas ele se volta para Deus? Então, Pedro começa, afastem-se do... Eita, mensagem linda, gente. Essa é a mensagem que todo pregador tem que pregar o tempo todo. Afastar-se do... Voltar-se para... Ser batizado em nome... Não é que o batismo aqui salva. Primeiro era receber o perdão dos pecados, aqui era um ato simbólico do batismo. O pecado só vem... A crença e o batismo só podem vir depois que a pessoa se arrepende. Está aqui, ó. Metanoessate. Ok? Se arrependerem. Agora, lá no texto original, no presente do indicativo, metanoê, ó. Se vocês analisarem, é arrepender. Mudar de... Voltar... Atrás. Eu estou errado. Eu estou em pecado. Eu estou na desgraça. É assim ou não é? Pronto. Voltar atrás. Aí aqui, ele diz, batizado em nome do... Jesus para a remissão dos... Só que é o seguinte. Primeiro tem que se arrepender. O batismo é um ato exterior para dizer que você está ingressando agora dentro da família da fé. Como está em Mateus 28, 19. E receber o dom do... Aqui era o próprio Espírito Santo. Não era o dom de 1 Coríntios 12. Dom de língua, dom de profetizar. Era o próprio Espírito Santo. E aí você vai ter que fazer aqui a diferença. Entre batismo no Espírito e cheios do... Lá em Atos 2, todos foram batizados com o Espírito? Todos foram cheios do Espírito? Pronto. Todos foram batizados e foram cheios. Agora, o batismo no Espírito é o que está em 1 Coríntios 12, 13. Nós somos batizados no Espírito. O Espírito Santo forma a igreja. Agora, o ser cheio é a capacitar, a capacitação. É o batismo com o Espírito Santo para ser testê, que aí se fala de ser cheio. Ok? Pronto, fim do aí? Vamos aqui agora. Primeiro, por que que a igreja e os líderes estão perdendo a credibilidade? Olha o assunto da nossa lição. A origem da... Nós já falamos que quem começa a igreja, quem é? Jesus. Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Em Atos 2, você tem aí, inaugura, quando o Espírito Santo desce, e agora vai começar o ministério de quem? Aonde? Na igreja. Aí, quando você vai para Atos 13, você agora já tem ali a família de Deus. A igreja, que os crentes são chamados agora de... Não vão mais ser chamados de judeu, nem vão mais ser chamados de qualquer congregação. Vão ser chamados de cri, porque estão em quem? Então, a igreja, ela junta todos. A igreja não é só de ju, de judeu. Ok? Então, vamos lá. Mas por que o pastor Zé Gonçalves, na introdução desse livro, ele começa mostrando uma pesquisa de 80% que falam dos crentes e dizem gostar ou dizem cristão, gostam dos crentes. Mas 34%, na verdade, tem um aspecto negativo. Ou seja, se um número maior, 80%, acredita, fala bem, porque é que apenas 34% dão um bom relatório. Vocês sabem que hoje, a maioria, a Cepal, fez uma pesquisa e mostrou que lá em São Paulo, as pessoas, elas querem vender um carro para qualquer pessoa, mas não querem vender um carro para um pastor. Ou seja, a credibilidade de um pastor hoje, perante a sociedade, quase no seu todo, não está valendo o quê? Nada. Não é assim? Não está valendo nada. Como também do padre. Não é só de pastor, não. Nós estamos na mesma sacola, todo mundo. Agora, a minha pergunta lá em cima é, por que que os líderes da igreja e a igreja estão perdendo credibilidade? Eu estive analisando e nós apontamos sete coisas que podem trazer esse desfecho para nós. Primeiro, escândalos na igreja. Nós temos que analisar duas coisas, escândalos na igreja e escândalos na liderança. Na igreja, o que está acontecendo? Panelinhas, fofoquinhas, crente falando mal de pastor, falando mal de igreja, pastor falando mal de crente. As pessoas, quando observam para a igreja e veem que nós não somos um, não querem estar no nosso meio. É assim ou não é? Então, primeiro fator. Segundo fator, líderes. Líderes que, na verdade, cometem pedofilia, cometem adultério, sexo ilícito. Como é que as pessoas vão acreditar? Em um líder que, na verdade, e aí a pessoa diz assim, pastor, o senhor crê na restauração de um pastor que caiu, eu creio na restauração dele para ir para o céu. Para ir para o céu. Agora, para ele ser vitrine de novo na igreja, é algo muito complicado. E aqui ninguém está acusando ele, nem dizendo que o céu não é, não é dele. E não coloque Davi como padrão, porque Davi não era pastor de igreja. Davi era rei. Não era. E quem era sacerdote, se cometesse, fazia o quê? Morria automaticamente. Não era assim? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque, Brasil, Brasil, bota para cá, Caio. Brasil, isso aqui eu vou falar com muito pesar. Eu estava meditando nessa lição do pastor Zé Gonçalves e no livro, e eu fiquei, meu Deus, como é que não vai estar a igreja daqui a dez anos? Brasil, não vamos brincar não, meus irmãos. Vocês que estão aí na internet, não brinquem com as coisas da igreja, isso é sério. Se você for aqui na Europa, por que as pessoas não querem mais saber de Deus? Eu estive lá na Irlanda, e só para vocês terem uma ideia, o povo não quer mais saber de Jesus. E o ateísmo é grande, por quê? Escândalo de padre, escândalo de pastor, escândalo de crente. Como é que a pessoa vai ser crente? Aí a pessoa diz, mas é o Evangelho. Mas quem é que prega o Evangelho? Somos nós. Em Mateus 5, 14, 16, Jesus diz assim, brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens. E ele diz, nesse mundo podre, vocês têm que ser o quê? Mas quem deveria ser luz? Quem deveria ser sal? Está podre! Está podre! Perde o sabor, olha para cá. Quando um pastor comete um pecado, comete um adultério. Quando um padre escandaliza, atinge a todos, a todos nós. Mas, e daqui a um dia no Brasil, já está começando, as pessoas vão perdendo a credibilidade. Então, aí você tem o primeiro fator aqui, escândalo. Olha aí, escândalo sexual entre membros, escândalo sexual entre padres, escândalo sexual com pastores. Não é assim? Às vezes é uma família todinha, aí ela crê naquele pastor, crê naquele... Rapaz, isso aqui é sério, gente. Meu Deus do céu. A pessoa confia em mim. Isso aqui é um homem de Deus. Me leva até para a casa dele. Bota para sentar na sala. Confia, hein? Senta no melhor lugar. Confia em mim. Aí, de repente, o camarada está dormindo com a mulher do dono da casa. Ou namorando com a filha, um homem casado, pai de família. Meu Deus do céu. Tu ainda quer dizer que é pastor? Outra. Outra coisa que está esvaziando a igreja. E deixando o povo de se congregar. Doutrina sem Bíblia. Rigidez de pastores e de líderes que pregam o que a Bíblia não está mandando. Só tradição. Só ensina tradição. Ele fica o tempo todo indo culto. Aqui não entra assim. Aqui é assim. Aqui ninguém vem desse jeito. Aí tu fica com essas besteiras e ninguém mais quer se congregar. E ainda diz assim. Aqui tem Bíblia. Aí não tem nada de Bíblia. Aí tem grita. Aí tem tradição. Bíblia é você pegar um sermão. Querido pastor, bota pra cá, Caio. Cadê o... Tá aqui. Aí você quer Bíblia? Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Tu quer Bíblia? Pega a tua Bíblia e vai ler o teu sermão. A primeira coisa que você tem que entender é uma tese. Leu o versículo? Procure a tese daquele versículo. Pronto. Olha o que o pastor leu. Atos 2. Bota bem. Vamos rapidinho. Olha o que é uma exposição. Rapidinho. Pra 2024. Olha, querido pastor. Que só prega tradição e o teu templo está esvaziando, pastor. Tem igreja aí no Brasil que eu já fui pregar. Que a moça da todinha já foi embora. E ainda diz assim. Aqui é assim. Pode ficar eu sozinho. Pois vai ficar só tu e a tua mulher. Olha lá. Jesus nunca andava só. Jesus, ele tinha a palavra certa. Mas quem era que andava atrás de Jesus? Publicanos e pecadores. E há um livro que foi lançado. Até criança. Há um livro que foi lançado pela CPAD. Se vocês puderem comprar. A história dos judeus. A história de Israel. É mais ou menos isso o título. A história de Israel. O autor diz lá claramente que quem matou Jesus não foi o povo. Quem matou Jesus foi uma autoridade que influenciaram o povo. O povo não sabe. Foi um complô de judeus e escribas. Homens intelectuais que mataram a Jesus. O povo amava a Jesus. O que foi que eu pedi aí? Vai. Vai lá. Ouvindo eles isto. Pronto. Lá vai. Ouvindo eles isto. A mensagem tem que ser pregada pelo ouvir da verdade. Vai. Compungiram-se em seu coração. Sem ações de arrependimento. Não há. Não há salvação. Vai. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. A palavra tem que tocar para provocar mudança. Está bem aí uma mensagem tua. Certo. Essa é a mensagem. Qual seria a tese principal? A necessidade do arrepende. Essa é a tese. Tu tem que descobrir a tese. Aí você vai substanciando isso aqui tudinho. Agora ficar na igreja. Aqui eu não ando de calção. Isso não é evangelho. Isso é evangelho. Aqui eu não bebo café. Aqui na minha igreja. Quem beber café é o disciplino. É evangelho. Ninguém come pimenta. Como é que é? Ninguém come pimenta. Aqui ninguém come pimenta. Ah, vai pregar evangelho, rapaz. Isso não é evangelho, gente. Não é assim? Eu não tomo banho de calção. A Bíblia diz que está lá em Hebreus 4.13. Todas as coisas estão nuas. Aí fica na igreja pregando. Isso não é evangelho. Ainda diz assim. Aqui tem palavra. Palavra de onde? Aqui tem mensagem. Mensagem de onde? Tem pastor que ele está, pastor e irmão que ele está dentro da igreja. Aí está secando o pastor. Sabe por que ele está secando? Porque lá você só está enchendo de cu, de costume seu. Não é da mensagem do evangelho. Irmão, é mensagem pregada. Pode o pastor ter a vozinha fraca. Pode o pastor ser até analfabeto. Mas se ele pegar a Bíblia, ele estudar o texto, meditar no texto, consubstanciar o texto, olhar para a história e começar a pregar. O povo vem. É ou não é? O povo vem. E a transformação, pastor Alberto, é pela palavra. Aí eu fico só com conversinha, encostado no povo da igreja. Gente, 1977. Ninguém vai não. Essa geração que está aí, vai não. Tem que ser Bíblia. E Bíblia interpretada. Porque tem gente que tem Bíblia também. Cita 100 versículos, mas não sabe explicar um versículo. É melhor você citar um e saber explicar. Bem interpretada. E aí você precisa disso. A verdadeira palavra expositiva é aquela que o pregador, ele estuda, lê, explica e aplica. Isso. Aí ele segue isso, não é? Ele segue. Então vamos lá. O primeiro que eu falei é escândalo. O segundo, posicionamento conservar, mas sem Bíblia. Eu sou conservador, mas eu sou conservador dentro da Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Segundo, falha nas questões financeiras. Mostra para a igreja. Aqui eu não tenho vergonha. Eu boto no telão da igreja o que eu ganho. Eu boto no telão da igreja o que a gente gasta. Eu digo onde é que está a contribuição do irmão. Porque tem muitos que estão deixando de frequentar as igrejas porque não tem transparência financeira. São vários fatores, gente. E aí o pastor mexeu com isso. Aí eu tenho que falar isso aqui. Aí as pessoas ficam duvidando. Vê o pastor andando num carrão. Aí diz assim, mas meu Deus, ele só ganha mil reais e está andando de Hilux. É assim ou não é? Aí é desse jeito. Está na igreja, mas está na prefeitura. Ganha do prefeito, ganha do governo, ganha do diabo, ganha do cão. Aí a igreja, meu Deus, o que esse homem é? Ok? Afastamento da religião. O mundo mesmo hoje já está frio para com a religião. O ateísmo, a negatividade, o capitalismo é o que está dominando. Falta de transparência. Tem que ter transparência em tudo. Mudança culto. Olha, você tem que entender que está mudando. E se a gente não acompanhar, é mudar o evangelho? Não. É mudar a essência? Não. Nunca o evangelho pode ser mudado. Mas os meus modos de transmitir o evangelho podem ser mudados. É ou não é? Tem pastor que até hoje não aceita bateria. E o que bateria tem de pecado, irmão? Rapaz, uma bateria na igreja. Onde é que isso tem pecado? Na igreja, bateria. Bateria a gente bate até assim na mesa, já é uma bateria. Eita, meu pai do céu. Concorrência com outras espiritualidades. Antigamente era só assembleia. Quando você falava igreja no Brasil, era assembleia de Deus. A congregação cristã e a igreja católica. E tinha a batista também. Então, só tinha aquela... Não era? Agora hoje, irmão, tudo tem em cada esquina uma igreja. E cada uma com uma espiritualidade diferente. Esse aqui diz, eu não gosto do pastor Osiel. Eu vou para a igreja que eu gosto do Reteté. Vá para lá. Reteté. Não é assim? Que não existe isso. Aí ele vai para a igreja do Reteté. O outro diz, não, eu não gosto de zoada. Eu vou para a batista. Não é assim? Não, eu não gosto da batista. Eu vou para a assembleia de... E ainda tem hoje as religiões que agora estão trazendo a computura. Estão trazendo a meditação oriental. Estão trazendo a paz. Mas já tem muito crente que anda com isso. A meditação. Ou seja, está tendo um confronto de espiritualidade. E aí a espiritualidade está tendo concorrência até no nosso meio. Tem pastor que quer mostrar que é mais cheio do que o outro. Tem um que quer mostrar que tem mais língua do que o outro. Tem um que quer pular mais do que o outro. Tem um que quer dizer que tem hermenêutica mais do que o outro. Eita, meus irmãos, a bagaceira está grande. Está aí. Redes sociais é outra coisa que está acabando com os crentes. Por que, pastor Zé? Tem pecado na rede social? Não. Mas quando um pastor peca, quem é que bota lá? Está aonde? Quando tem um pastor que namora, eles botam aonde? Um padre que escandaliza, botam aonde? Ou seja, e aí antigamente só aquela cidade sabia. Só aquele bairro sabia. E hoje pela internet? Então pronto. Isso é uma influência tremenda. Então lá vai. Olha aqui. Primeiro, o povo de Deus na Bíblia. Você pode observar. O povo de Deus no Velho Testamento. E aqui você tem essa expressão aqui que o pastor Zé Gonçalves colocou. Kahal. Kahal era uma expressão aplicada para Israel como congrega, ajuntamento. Interessante que eles dizem que tinha um aspecto civil e tinha um aspecto religioso. Mas quando se fala de Kahal, para Israel, todo o ajuntamento de Israel, ainda que fosse civil e ainda que fosse religioso, era teocrático. Por que era teocrático? Porque Israel vivia na liderança de Deus. Até mesmo com a escolha do rei, quando entra a monarquia, o rei só era escolhido por Deus. Então sempre quem dirigia era Deus. Então o Kahal é aplicado para ajuntamento, para congregação. Por isso que se fala congregação do Senhor, povo de Deus. Mas o Kahal não dava ainda a ideia de Eclesia. Não é Eclesia. É Eclesia. Ok? Porque o sigma, ele não tem aquele nosso som. Isso. Então é Eclesia. Eclesia. E aqui é Kahal. Amanhã quando você for falar, não é Kahal. 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 Não é Kahal. 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 Aí você fala Kahal. Ok? Aqui é uma cultural. Certo? Então, você pode observar que essa congregação, esse termo aqui, Kahal, ele era para Israel um aspecto de um ajuntamento divino. Por que que era divino? Porque qualquer assembleia de Israel, qualquer ajuntamento de Israel, tinha que ter o chamamento de Deus. Ok? Só que há uma coisa interessante. Em Kahal, não havia ajuntamento de raça. Em Kahal, não havia ajuntamento de povos. Em Kahal, não havia ajuntamento de outras nações. O Kahal era só para quem? Só para os judeus e os prosélicos. E lá no Velho Testamento, só para os judeus, não é isso? E outros que vinham para lá. Aí você sabe que até alguém que quisesse participar da Páscoa, quisesse participar, tinha que se circuncidar, tinha que adotar o estilo dos judeus. Mesmo assim, não envolvia todas as nações. Então, Israel não era igreja. Israel era só o povo de? E uma particularidade. Deus escolheu Israel, foi eleito para um propósito específico. Ok? Agora, quando você pega o termo eclesia, aí sim, não é como Kahalo. Porque eclesia é um termo grego, é um termo que está na septuaginta. E aí, quando você pega esse termo eclesia, é composto ek, ek, é uma preposição ek, de, não é isso? Eclesis, chamado. Então, chamado de, chamado de fora para dentro. Só que esse termo aqui, ele era totalmente grego. Diferente desse Kahalo, porque o termo aqui falava de um ajuntamento do povo na Grécia, na porta da cidade, ou na cidade, que era um aspecto democrático. Então, eclesia era uma assembleia. Até hoje, quando você pode ler, quando você fala eclesia, lá no grego, você vê que pode se referir a um teatro, a um salão. Ok? Então, vocês podem analisar ajuntamento. Qual é a diferença, pastor Azel, entre eclesia e Kahalo? Kahalo era para um povo específico. E eclesia era o ajuntar. Só que saindo, o termo foi para o grego, porque o Novo Testamento foi escrito em quê? Escrito em grego. Aí, o Novo Testamento dá a ideia que a eclesia é o ajuntamento de todas as nações. Ou seja, aqui você tem a presença de toda raça, tribulação, nação. Porque a igreja não é um Israel apenas. A igreja não é um povo apenas. A igreja é aquela multidão de pessoas que acreditam no sacrifício de Jesus, que derrubou a barreira étnica, a barreira racial, a barreira social. E em Cristo, todos, o americano pode ser crente, o judeu pode ser crente, o brasileiro pode ser crente, o africano pode ser crente. Aí, a eclesia é um chamado para todos. Ok? E como igreja, nós somos templo do Espírito. E aqui eu coloquei Israel e a igreja. Há uma diferença. Israel foi escolhido para um propósito lá no Velho Testamento, mas ele falhou e agora entra em cena quem? A igreja. Deus tem um plano para Israel, eu coloquei aqui, está até em Romanos 11, 26. Mas hoje, no momento, quem é que está em voga? A igreja. Israel pode fazer parte da igreja? Sim. A igreja é Israel? Não. Israel era específico, tinha um propósito. Então, você tem que fazer essa diferença entre Israel e a igreja. Hoje, cada um teve o seu papel, mas hoje a igreja, ela engloba todo mundo. Um judeu pode ser crente, acreditando no Messias, sim ou não? Pode sim. Ok? Mas o irmão pode hoje voltar a ser judeu, membro da igreja? Não. Então, não existe isso. Ok? A igreja na tradição católica e protestante. Na igreja católica, com respeito aos católicos, mas há uma hermenêutica fragmentária, usando Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro. Então, eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Mas o primeiro Papa, Pedro, era pobre, era casado, entendeu? E era defeituoso. O primeiro Papa, se foi Pedro, ele não aceitava adoração, era repreendido, né? Era repreendido, então, não há essa ideia. A Bíblia não tem nenhum aspecto de dizer que o Pedro é a base da igreja. A igreja católica, ela tem um argumento de que o fundamento da igreja é quem é. Agora, imagine Pedro sendo sustentável da igreja. A fragmentação, a falha de Pedro. Pedro não é a base da igreja. Pedro também pregou e ele sabia que a igreja era edificada em Cristo. Nós somos pequenas pedras, está lá em 2.5, 2.9 de Atos. Aliás, de 1 Pedro. A tradição católica, ela diz que Pedro era a base daí, a igreja. O fundamento da igreja era Pedro. A posição protestante, aqui envolve alguns pais da igreja, aqui envolve os reformadores, deixaram bem claro, pela exposição bíblica, que Cristo é a base da igreja. Cristo é o alicerce da igreja. Ok? Então você tem aqui, fundamento da igreja, a visão da igreja católica e a visão protestante. Ok? A igreja, ela é um projeto divino. Olha aqui, foi bem planejado lá na eternidade por Deus. Deus planejou a igreja. Não foi algo acidental, casual, sem planejamento. A igreja, quando foi que ela começou? Aí nós já falamos aqui. Preste bem atenção. A igreja não poderia vir antes dos profetas do Velho Testamento. A igreja não poderia ter vindo antes de Moisés. Não há qualquer base ou ideia de igreja no Velho Testamento. Então, quando você pega todos os livros do Velho Testamento, nenhum aponta para a igreja. Nem Lucas. A primeira vez que a palavra igreja aparece, vai ser lá em Mateus 16, não é isso? Agora, é a partir de Atos que começa o surgimento da igreja. Eu acho que são 24 vezes que a palavra vai aparecer em Lucas. Ele não trata da igreja. A igreja só vai aparecer em Atos. Depois de Atos, segue-se nas cartas pastorais, nas cartas paulinas. E nas cartas paulinas, você vai ter o conteúdo que vai dar a base para a formação da teologia. Aí, você vai ter Paulo falando da igreja. E como é que Paulo explicou? Ele disse que antes, a igreja era um mistério. Nenhum dos homens lá no Velho Testamento, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum deles trataram da... Era um mistério. Depois dos apóstolos e profetas, depois do Antigo Testamento, aí você tem os apóstolos do Novo Testamento, vão dar a base para a igreja. Ou seja, a igreja, ela só surge depois da morte e da ressurrei e depois que o Espírito Santo desce. É aí que se tem a origem da igreja. Irmão, está bem mastigadinho para a tua manhã. Não é assim? Então, é aí que você tem. Agora, quando você, depois que Cristo morre, cumpre-se o mistério, é revelado, aí vão surgir os apóstolos que vão trazer a mensagem, ok? Para aí, que essa mensagem vai ser a base doutrinária nas cartas, nas epístolas, para a estruturação da igreja, ok? Mas, os apóstolos vão continuar pregando que quem é a base da igreja? Jesus Cristo. Ou seja, o edifício é grande, mas quem é o alicerce? É Jesus. Está aí, ok? A igreja, ela só existe depois de Cristo. A igreja como comunidade de salvos. Agora, vamos analisar para encerrar. Como é que eu faço para ser membro da igreja? Hoje, você pode ser membro da igreja por adesão, não pode? Mas, para ser membro de verdade, só tem dois caminhos para você ser membro da igreja. Qual é? Arrependimento e o batismo, ok? Só tem duas coisas que te faz um membro da igreja. Qual é a primeira? Então, olha para cá. Se tu vieres aqui na igreja, pastor Zé, eu quero ser da sua igreja, mas não é arrependido, não é convertido. Você pode vir de qualquer maneira, mas não é membro de verdade. O membro de verdade de uma igreja é aquele que é arrependido. Olhe para cá. Beleza de templo, a beleza de cantor, beleza de pregação, beleza de músico, beleza de teologia, não te faz um membro. O que te faz um membro é o teu reconhecimento que tu não vale nada, que é pecador desgraçado, miserável, e que precisa de um salvador. Então, o que te traz para o corpo de Cristo é o arrependimento de pé de pecado. Tem que gritar como a multidão gritou. O que faremos? Nós. Olha para cá. Deixa eu dizer uma verdade de Deus para o Brasil. Palavra de Deus para o Brasil. Olha, você não é membro do corpo de Cristo se não se arrepender, se não confessar os pecados, se não deixar a mentira, se não deixar o adultério, se não deixar a prostituição, se não deixar as coisas erradas, mas você não é membro do corpo de... Você pode ser apenas um membro de igreja. Membro de igreja, eu estou falando de igreja no sentido físico. Ah, ele gosta daquela igreja lá na rua tal, né? Ele gosta daquela igreja no centro da cidade. Tem muita gente que vai na igreja, mas não é membro do corpo de Cristo. Tem que ter mudança de mente. Tem que ter mudança de... Qual é o teu rumo, meu filho? Olha para cá. Talvez você está dentro da igreja, mas o teu rumo ainda é o mundo. O teu rumo ainda é o pecado. Você não mudou nada, ok? Igreja não é adesão, mas conversão. E aqui tem os teólogos que falaram sobre essas bases que eu falei, que Deus nos abençoe para sempre em nome de Jesus. Irmão César orando, pastor Luiz, dando as bênçãos apostólicas. Bendito Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite por mais essa oportunidade maravilhosa de aprender e de cultuar o Senhor. Continue abençoando, meu Deus, todos nós, nos protege, nos guarde, a nossa família. Abençoe grandemente os filhos que estiveram conosco nesta noite adorando e aprendendo a tua palavra. Continue abençoando grandemente o teu céu, pastor, professor Aziel, o Senhor escolheu para abençoar vidas através da vida do teu servo que neste ano o Senhor continue conosco de maneira poderosa. Guarde o fim do teu sangue, ele e a sua família, a igreja, ministérios, projetos, concretize o que o Senhor tem colocado no coração do teu filho e se conosco hoje e para sempre em nome do eterno Deus. Nós te louvamos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre.